Sabe do que nos orgulhamos? Orgulhamos em ajudar a desenvolver Cabo Verde. Orgulhamos em estimular o crescimento e sustentabilidade dos nossos parceiros. Orgulhamos-nos do quase um século que abastecemos todas as ilhas de Cabo Verde com um combustível. Orgulhamos-nos nos sorrisos. Em dedicação dos nossos funcionários, orgulhamos-nos do passado, do presente e do futuro. Deus, um grande orgulho. Vivo Energy. Orgulho em Cabo Verde.